E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa de nevada na versão 2.0.3. Vamos testar um sensor IR R-Point aqui também, porque eu testei ele no DCS Word 1.5 no mapa do Cáucaso e lá está funcionando beleza. E R-Point é quando o JTAC trava para você uma linha de laser para o alvo e isso fica visível no solo. Geralmente isso é executado em baixa luminosidade, ou seja, à noite, subendo, com lebrina. Como na versão do DCS Word 1.5 funcionou beleza, eu resolvi fazer um teste aqui também, porque esse foi um dos primeiros vídeos que eu postei. Porque fica uma coisa interessante, né? A única coisa que você tem que fazer é se comunicar com o JTAC e seguir os procedimentos dele. E a princípio esse sistema só funciona com canhão. Então se você quiser praticar canhão à noite, essa aqui é uma das melhores coisas, né? Desculpa aí pessoal. Agora uma das coisas importantes é a configuração dele, como eu mostrei na outra versão lá. Aqui ele está a 4.500 mais ou menos pés de distância. Aqui eu também estou usando um M2A2, que é esse cabocinho aqui, vamos ver na enciclopédia. Ah, ok. O DCS Word também atualizou esse aqui. Deixa eu ver aqui. É um M2A2. Isso aqui é bom para visualizar, né? Ah, esse aqui para quem não sabe é porque eu tenho um programa instalado com esses cabocinhos aqui, ó. Alguns veículos novos, né? Deixa eu ver aqui o M. Cadê ele? Ah, aqui, ó. Há um insurgente aqui. Ah, cara do cara, pô. É, deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Também não. Cadê o cara? Ah, está aquele aqui, ó. É o M2A2. Ele vai traçar uma linha de laser para o nosso alvo. Como ele vai estar muito próximo do alvo, tem que ser à noite e camuflado, né? Como ele é um tanque de esteira, ele pode andar em qualquer terreno. Bora lá para andar rápido, só. E R-Point, lembre-se. E R-Point, escopiei, pessoal. A configuração básica dele é o EPLRS. É set-opition e upon load. Ou seja, está proibido de usar armamento. Como é noite, ele vai estar invisível. O imortal também impede que ele atire armas contra o alvo. Mas só para ter certeza, eu coloquei aquele anterior. O nome dele tem que ser um nome bonito, né? Darkstar. Oxe. As configurações do alvo que é muito importante, pessoal. Isso aqui é a cereja do bolo. Sem sequer, você vai quebrar a cabeça. Performance Task. Performance Task. FAC. O grupo do alvo já está travado. Ele vai mandar você usar o canhão. A designação E-R-Point. E-R-Point. O data link desligado. O nome dele é Darkstar. A frequência do rádio será 30FM. Porque é a configuração padrão do A10. E a gente não perde tempo para configurar isso. Por isso, vamos praticar E-R-Point aqui no mapa de Nevada. Por isso, acompanhe aí, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar. Como esse é nos primeiros vídeos, resolvi atualizar ele para ver se fica uma coisinha diferente, né? E vai ficar porque nos outros vídeos, o JTAC marcava o alvo no solo com triângulo. Aqui não vai ter isso, viu? Vai ser tudo no Oi. Vamos colocar aqui para off, né? Para ficar a tela preta. Vamos diminuir a luz aqui do relógio. Beleza. Aqui é o mini do mini, porque vamos ter que usar o óculos de visão noturna. Bom, aqui no CDU você não vai usar. Como eu falei, é só entre você e o JTAC. Nossa altitude é de 9 mil pés. O JTAC está aqui, ó. É ele na cruzinha verde aqui, ó. Olha ele aí, ó. Beleza, rádio, né? F4, F1. Aqui nós vamos ter de passar em uma passagem só, pessoal. Para o vídeo ficar curto. Lá na versão do DCS 1.5 eu passei duas vezes. Por isso acompanha o nosso canal, aí que tem outro vídeo lá. Aqui, ó. No JTAC, tipo 2. O laser só funciona no tipo 2. É igual o sistema de fumaça no chão, que eu vou fazer... Espera aí. Espera aí. Aqui, ó. Marque IR. Laser. Eita, pedi para marcar com laser. Beleza. Acompanha aí. Pediu para selecionar o canhão. Criam o meu canhão. Canhão. Beleza. 9 linhas. 9.000. Novembro, Alpha, 6, 8, 6, 7, 2, 1. Como eu falei, ele ia marcar só com o IP embora. Colt, 3, 1. IP inbound. Colt, 3, 1. Continue. Beleza, né? Sem triângulo dessa vez, senhor. Vamos confirmar o Sparkle. Colt, 3, 1. Sparkle. Sparkle. Olha ele aqui, ó. Vamos fazer o sneak. F2. Colt, 3, 1. Snake. Snake. Aqui, ó. Significa que o nosso alvo está à esquerda da linha do laser, senhoras. Stop, né? Colt, 3, 1. Stop. Stop. Confirmar o Sparkle de novo. Colt, 3, 1. Sparkle. Sparkle. Beleza. Bora lá. Como eu falei, o sistema de laser funciona igual o sistema de fumaça. Você tem de estar em torno de 10 milhas náuticas para a coisa funcionar mais ou menos. Por isso, a coisa aqui é tudo rápida, senhoras. Só um instantinho. Só confirmar aqui, ó lá. Ó o JTAC. Lembre-se bem, ele tá... A linha do laser tá na ponta esquerda ali. Não vai atirar no lugar errado, não. Colt, 3, 1. O Sneak é justamente pra você ver isso. Pra você ver em qual ponta do laser você tende a atirar, viu? Vamos descer, né? Vamos avisar pra aí que tá descendo também, né? Bora lá. Colt, 3, 1. In from the west. Colt, 3, 1. Clear not. Vamos ver se a gente passa numa passagem só, porque aí o vídeo fica curtinho. Acesse o nosso canal, que tem outro vídeo desse no DCS World 1.5 no meu canal, que mostra fazendo duas passagens. Bora lá. Não esqueça não, você tá deixando pro chão, viu? A partir de 1 e 1.5 você pode atirar, viu? Deixa eu dar mais luz aqui. Opa. Sei lá se eu bato numa montanha, né? Olha lá, na pontinha. Na pontinha da linha. 1.5. Fogo. Olá, olá. Beleza. Colt, 3, 1. Target destroyed. E se tem uma explosão ali atrás? Colt, 3, 1. No further tasking available. Nice work. You made apart. Coitado, cara. Viu como é que é simples, hein, pessoal? Vocês montam a missão aí? Pera aí, só de ligar isso aqui. Você monta a sua missão aí com várias opções, né? Marcar a laser. Como eu disse, sistema, pelo que eu sei, só funciona com canhão, viu? Olha o foguinho lá no chão, né? Aqui no DCS World, no mapa de nevada, é complicado. O solo é tudo igual, né? Pra todo lado de C.O.I. é tudo igual. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil. PCS World, mapa de nevada, IR Point. Valeu, pessoal. Foi!